Dirigente do Arquivo do Museu de Resistência Timor-Rense, se sensibiliza a história de Timor para o Estudante Sira. Dirigente do Arquivo do Museu de Resistência Timor-Rense e do Instituto Público, Jorge Alves Weimor, se informa, que hoje a MRT se socializa a história e a luta Timor-Reste em uma Estudante Sira e a Territura Nacional, uma Estudante Sira pela Hatena História Timor-Reste Nia. Dirigente do Arquivo do Museu de Resistência Timor-Rense, se prepara o livro Sira ligado à História Nacional, no líder de resistência ou de socializa a Estudante Sira. Compreende e aprende a história Timor-Reste Nia. Espera que aqui no Arquivo do Museu de Resistência Timor-Rense, se realiza a socialização, vai à escola Sira para que ela compreenda a história Timor-Reste Nia. Também, Sira é o que sabe, Sira é o que é futuro, para a Rai Nova Pobre do Né. Não é, mas tenta, mas não é, mas não é, mas não é, mas a sociedade. Estudante Sira e Wander Fedoratetem, na Residência São Fonten, que é até na história da União. O programa sensibiliza a educação e a história, para a gente, nos jovens, nos cidadãos, no espírito nacionalismo e no patriotismo, que é muito mais importante. A gente não tem que ter a história, não é, mas o que aconteceu no passado. A gente não tem que ter a força, no espírito nacionalismo e no patriotismo. Vai ter a nossa vida. Antes de ser, Centro Nacional Sega, o Ministério da Educação, esforço real a rodar em caixa história Timor-Reste e o currículo escolar, ato no Né Belhanorim e a escola Sira, José Araújo, vai RTT ali.